Eu acho que em minhas veias Corre em água cristalina E de vez em quando acho que eu sou a própria mina Meu corpo às vezes queima feito sol do meio-dia Não sei de onde vem um vento que sempre me esfria Balançando meus cabelos, me inspirando poesias Eu acho que neste chão eu deixo mais do que pegada E de vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no varjão Se eu não for o boiadeiro talvez seja o coração Bolsando, batendo forte nas ventranhas deste chão Sou boiadeiro, boiadeiro sou Sou violino, sou cantador Sou passarinho, já regulei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser o meu destino não te encontrar Ofadre cerebral limite pour o fórum true Numoiro Etrania As dialisadas Catode Motón Glute 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 Agora me deu a perder, rapaz Agora você me apertou, hein Então me liga, vou te dar prazer Na cama, no sofá, no elevador do seu AP Então me liga, vou botar pressão Me pego, mas não me apego, eu sou famoso ricardão Vai então Pegador, sou conquistador A jamba tá lotada, mas tem valga pra você, amor Eu chego junto, meu negócio é mulher Seja loira ou morena, pego todas que vier Tá carente, tá sozinha, precisando de atenção Pega logo o telefone, liga aqui pro Ricardão Então me liga, vou te dar prazer Na cama, no sofá, no elevador do seu AP Então me liga, vou botar pressão Me pego, mas não me apego, eu sou famoso ricardão Pegador, sou conquistador A jamba tá lotada, mas tem valga pra você, amor Eu chego junto, meu negócio é mulher Seja loira ou morena, pego todas que vier Tá carente, tá sozinha, precisando de atenção Pega logo o telefone, liga aqui pro Ricardão Então me liga